Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Eu sou o Becker aqui no seu canal de tecnologia e se você ainda não tá inscrito aqui no canal, já aproveita, se inscreve aí, deixa o seu like e ativa o sininho pra receber as notificações porque tem vídeo praticamente todo dia, tá bom? Bom pessoal, é o seguinte, eu estou trazendo esse vídeo rapidinho aqui no canal pra falar pra vocês de uma promoção que tá rolando em um dos parceiros aqui do canal, que é a GearBash, tá? Sempre quando tem uma promoção ou outra que rola em algum dos sites que são parceiros aqui do canal, eu gosto de trazer porque é uma boa opção de compra pra vocês, eles enviam produtos aqui, ajudam o canal a trazer conteúdo pra vocês, então eu acho que vale a pena porque tem muita gente que fica esperando sair alguma promoção legal e é uma oportunidade boa que a gente vai ter agora na GearBash, tá? Só pra você entender melhor o que é a GearBash, pra quem não conhece, é um site que vende produtos eletrônicos, ficam localizados lá na China e vendem diversas marcas conhecidas e muitos desses produtos nós fazemos análise aqui no canal. Então vem tudo certinho, sem problema nenhum, o envio de lá é rápido, mas quando chega aqui no Brasil, para na receita normalmente e aí dá aquela demorada. Em média eu recebo meus produtos aí de um mês a no máximo um mês e meio, mas tem casos extremos que às vezes demora dois, três meses, então tem que ter consciência disso, são exceções que a gente tá falando, mas pode acontecer. E também tem a questão da taxação, você pode ser taxado em até 60%, que é o que a lei fala, tá? Na verdade a lei fala 60%, às vezes não vem taxado em tudo isso, mas você tem que considerar isso aí no seu orçamento, beleza? Agora que já tá tudo certinho em relação a essas dúvidas, vamos falar um pouquinho da promoção. É o seguinte pessoal, basicamente a GearBash tá fazendo uma promoção específica pro Brasil, é isso que é legal, não é pra qualquer lugar do mundo. Então quando você for comprar, eles identificam que é lá do Brasil e você consegue aí ter os benefícios. Quais são os benefícios? Aqui no link embaixo do vídeo, eu vou colocar uma página que vai levar diretamente pra essa página aqui, que é onde tá ocorrendo a promoção, e todos os produtos que tão lá, são produtos que tem desconto, que tem cupom, né, que deixa o preço mais baixo do que normal, então aquilo fica se atualizando o tempo todo, é legal você dar uma olhada de vez em quando, pra ver se tem algum produto que te interessa ali, tem aparelho celular, tem headphone, tem um monte de opção, e o mais legal é que além de ter o desconto que tá aqui na página, que são os cupons específicos dessa página, você vai poder parcelar em até 6 vezes sem juros, tá? Então isso dá uma aliviada pra quem tá querendo comprar um aparelho ou algum gadget eletrônico, ou seja lá o que for que esteja aqui na página disponível, mas não tá querendo gastar, né, aquela grana de uma vez, você vai poder parcelar em 6 vezes sem juros pra quem comprar até o dia 17 de setembro de 2017, tá bom? Então até essa data você tem pra esse benefício, depois que passar essa data, essa página aqui não vai ter, não vai tá mais com esses descontos, mas você pode comprar em 6 vezes sem, perdão, em 6 vezes, só que com juros, tá? E ninguém gosta de pagar juros, então é legal aproveitar, se você tiver precisando de alguma coisa, passa aí, dá uma olhada no link, dá uma olhada nos produtos, compre com consciência, não gaste dinheiro com coisas que você não precisa, tá bom? Como é um benefício legal de desconto e parcelamento sem juros, é legal pra economizar, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, não esquece de se inscrever no canal, e o link tá aí embaixo na descrição, a gente se vê no próximo vídeo, eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau galera!